Garanto que você não percebeu Que todo meu amor é como o ar Que a roça põe na fina flor Que um cantador tentou contar O que você te põe de lado o coração Pras coisas que nos fogem a razão E a Maralina então vai ter Maior consumo em você Estou jurando que você não percebeu Que todo meu coração se declarou Por fora agora adoro esta menina Que fez a fina fé do meu amor Por fora agora adoro esta menina Minha menina Menina Fiz a fina fé do meu Fez a fina fé do meu E fez a fina fé do meu amor Minha linda amiga e companheira Minha eterna jovem Namorada Ei, de tê-la pela Vida inteira Na ladeira da alvorada Tarei Talento que você não percebeu Que todo meu amor Como o ar Que a roça põe na fina flor Que um cantador tentou contar A gente põe de lado o coração Pras coisas que nos fogem a razão E a Maralina então vai ter De fato Maior consumo em você No ar Por isso tô jurando que você não percebeu Que todo meu coração se declarou Por fora agora adoro esta menina Que fez a fina fé do meu amor Por fora agora adoro esta menina Minha menina Menina Fiz a fina fé do meu Fez a fina fé do meu E fez a fina fé do meu amor Eu sou capaz de andar o mundo inteiro De um mundo inteiro amar De um ar numa cantiga Com a minhazinha namorada Eu sou capaz de andar o mundo inteiro Eu sou capaz de andar o mundo inteiro De um ar numa cantiga Com a minhazinha namorada Eu sou capaz de andar o mundo inteiro Eu sou capaz de andar o mundo inteiro Eu sou capaz de andar o mundo inteiro Quando eu nem・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i-i・i・i・i-i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i-i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i・i